Fala pessoal, vamos reagir a mais um vídeo aqui do canal Gazeta do Povo trazendo aquela notícia atualizadíssima com ela Cristina Grêmio falando a verdade o preto no branco jogando limpo aí sem medo, né? Uma das poucas jornalistas que não tem medo dos donos do Brasil no momento, né? Porque estão agindo como se fossem os donos do país quando na verdade os donos do país são toda a população do Brasil não é um nem dois, não é o grupo mais forte é todo mundo, porque todo mundo trabalha para que essa engrenagem gire e o Brasil ser o que é hoje, né? Poderia estar bem melhor se não fosse o negócio lá em Brasília, né? Os esquemas lá de Brasília Quero deixar os créditos ao canal Gazeta do Povo Link na descrição, bora para o vídeo Vou deixar você anunciar a novidade do dia Boa tarde para a nossa audiência Pois é, alguns poucos brasileiros são minoria porque até os lulistas sabem que o que está acontecendo no Brasil não é normal até os lulistas sabem que estamos num estado de exceção não é nenhuma democracia relativa, uma democracia disfarçada é uma ditadura disfarçada de democracia, né? E a gente sabia que isso ia acontecer eles também sabiam quando elegeram Lula eles quiseram que o Brasil entrasse nesse estado de exceção eles contribuíram para isso então não adianta agora ficar em cima do muro tentando acenar para o lado direito não adianta querer vir fazer campanha se pagando de conservador, que está cheio aí de gente que lulou em 2022 achando que democracia relativa era algo aceito achando que era aceitável que um comunista assumisse o Ministério da Justiça e saísse bravateando para os representantes das plataformas de tecnologia no Brasil que esse tempo da liberdade de expressão acabou no país e tudo mais o que a gente está vendo, né? Aquela farsa, aquela artimanha sórdida do 8 de janeiro todo o processo persecutório um processo de vingança, né? com o jornalistinha rindo enquanto o Lula fala essa barbaridade enfim, tudo a imprensa militante completamente vendida de joelhos para ditadores uma coisa incrível aí quando o Maduro faz um deboche lá do repórterzinho que está tentando falar espanhol e fala com sotaque aí os coleguinhas da mídia militante ficam todos sentidos aí é mexeu com um, mexeu com todos aí eles chamam o Maduro de ditador mas quando o Maduro está lá matando o seu próprio povo de fome perseguindo, executando obrigando que mais de 10% da população fujam do país com a roupa do corpo isso eu sempre faço a comparação da Venezuela 10% da população que saíram da Venezuela largaram tudo que tinham para trás para tentar viver, ter um respiro de liberdade ainda em outro país é mais ou menos como se do Brasil eram as 10, não, 20% que saíram da Venezuela é mais ou menos como se do Brasil saíssem assim, num espaço curto de tempo 40 milhões de brasileiros não é pouca coisa então, esses, alguns aí que você diz brasileiros que estão até hoje aplaudindo a tirania da toga implantada por um tribunal aparelhado por Lula e Dilma a gente não pode nunca esquecer disso tem que sempre nominar, dar nome aos bois a quem aparelhou o STF a gente não pode permitir que pessoas fiquem bajulando a título de ah, um candidato era igual ao outro tinha nojinha do Bolsonaro aí vê Lula falando essas baixarias que ele fala e mundo afora denegrindo a imagem de todos os brasileiros distanciando o Brasil de qualquer democracia decente fica só próximo das democracias relativas dos amiguinhos do Lula e aí a gente precisa realmente escancarar então, que bom que agora parlamentares brasileiros representantes do povo brasileiro estão sendo convidados por parlamentares americanos a maior democracia do mundo até hoje, apesar de todas as crises internas também imorais que os Estados Unidos enfrentam inclusive por conta uma parte disso do governo Biden, esquerdista mas que bom que parlamentares americanos estão chamando os nossos parlamentares e tem uma comitiva grande o Marco vai falar sobre isso já confirmada para irem lá, para dentro do parlamento americano falar a verdade sobre o que está acontecendo aqui lembrando que nos Estados Unidos já está com asilo político uma ex-juíza que a gente só tem que colocar esse esse prefixo ex aí porque ela foi aposentada compulsoriamente estou falando da Ludmilla Lins Grillo e foi aposentada por perseguição política porque ela criticava não é nem política na verdade ela criticava a ditadura da toga ela escancarava os abusos de autoridade cometidos pelos ditadores de toga e como a maior parte do sistema judiciário e aí eu incluo advogados promotores de justiça e juízes de outras instâncias preferiu ficar calada para não sofrer represárias a ditadura da toga foi avançando e quando conseguiu ajudar o Cupincha a voltar à cena do crime como diria Alckmin lá em 2018 porque o TSE foi um ator presente e atuante um ator político atuante nas eleições de 2022 aí a gente vê o estado de coisas atual então precisamos dar voz e lembrando ontem o jornalista português Sérgio Tavares que sentiu na pele aqui a ditadura da toga lançou no seu canal no Youtube e já com bastante visualização também na Europa e em outros países a real sobre a ditadura brasileira e o que ele viu na rua no dia 25 de fevereiro na Paulista a população em peso clamando por liberdade por respeito à constituição sem nenhuma ofensa a ninguém sem nenhum ataque entre aspas às instituições que é o que esses extremistas de esquerda tentam jogar para quem está de fato defendendo a democracia então ele relatou a Europa já está sabendo o mundo já está sabendo e agora com mais ênfase os Estados Unidos saberão é verdade Cris todo o problema brasileiro chegando no mundo inteiro e quem vai também discutir esse assunto conosco hoje uma presença muito especial substituindo Jorge Serrão que teve assuntos pessoais Paula Marisa seja muito bem-vindo eu sei que você está muito acostumado bom pessoal separei mais um pedacinho aqui de outro tema Cristina Grêmio falando importante que você também falou na sua introdução aqui é esse silêncio de uma massa que sabe que nós estamos num regime de exceção que entende que Lula ajudou a implantar lá atrás quando ele aparelhou todo o STF com extremistas de esquerda ou não eram extremistas mas viraram com gente que não quer saber de Estado de Direito coisa nenhuma que está promovendo a corrosão de todas as instituições Polícia Federal Procuradoria Geral da República por dentro do sistema do próprio STF todo corrompido não é possível porque a gente fala muito Alexandre Moraes que é o ministro relator desses inquéritos absurdos começar pelos inquéritos absurdos ele não é delegado ele não é mais promotor de justiça como ele era lá no iniciozinho da carreira ele já foi secretário de Segurança e Justiça de São Paulo já foi ministro da Justiça no governo Temer ele já de longe deixou o Ministério Público lá para trás ele não podia estar dando uma de delegado de investigador ainda mais porque ele se diz a vítima e eu não estou nem me referindo a balela a bravataria da historinha para boi dormir lá do aeroporto de Roma daquela agressão que nunca existiu que aliás eu acho que ele deveria estar sendo punido nesse momento por denúncia caluniosa pelo tanto de forças da República que ele movimentou e dinheiro público gasto pagando salários de funcionários que ficaram investigando um crime que não existia e ele sabia que não existia mas eu estou falando também dos outros dez ministros que ficam indo na onda inclusive os ministros indicados por Bolsonaro que vez ou outra ali absolvem ou condenam esses presos que são inocentes não há prova não há individualização da conduta e não adianta esses militontos idiotizados do PT lulistas cegos ficarem aí nas redes sociais dizendo tem que morrer tem que prender são golpistas são terroristas vocês é que são massa de manobra estão passando vergonha é gente que não teve a individualização da conduta e mesmo que eles fossem vândalos igual os black blocs que vocês bajulam mesmo que eles fossem não são porque os verdadeiros black blocs fugiram e sequer foram investigados até hoje mas mesmo que esses que foram presos fossem vândalos não era por esses crimes aí que dão 17 anos de cadeia que eles tinham que estar sendo julgados e muito menos no STF porque eles não tem foro privilegiado então é tudo tão absurdo tão errado estou dizendo aqui duas ou três frases do muito que os nossos parlamentares e o Paulo Figueiredo e o Alan dos Santos com certeza dirão lá nos Estados Unidos para os parlamentares americanos entenderem o nível de ditadura que chegou nesse governo Lula aqui no Brasil mas já vindo de alguns anos pelo tribunal aparelhado por ele e pela poste que ele deixou no lugar dele a Dilma que aliás provocou a maior recessão da história os militantes também espalham fake news de que ela foi perseguida foi golpe porque ela nunca cometeu corrupção primeiro que não colocaria a mão no fogo não julgaram porque era tanta quantidade de corrupto para julgar que ela ficou para o fim da fila acabou se safando depois foi ganhar 400 mil reais lá nos BRICS para se fingir entendedora de economia é formada em economia mas faliu uma lojinha de 199 então a gente deve saber o nível do conhecimento de economia que ela tem mas a Dilma ela foi caçada por irresponsabilidade fiscal as pedaladas existiram ela desviou o dinheiro público de um banco para outro para disfarçar uma contabilidade criativa dos ministres dela que foram todos presos na Lava Jato ah mas a Lava Jato acabou acabou porque o tribunal aparelhado por Lula e por ela simplesmente destroçaram a Lava Jato corroeram a Lava Jato antes eles fizeram a gentileza eles os lulistas fizeram a gentileza de espalhar a fake news para usar o termo que eles gostam mas espalhar a mentira porque a palavra é essa de que Bolsonaro estava destruindo a operação Lava Jato porque Bolsonaro tinha indicado Augusto Aras que foi quem destruiu destruiu não acabou com a força tarefa da Lava Jato desmembrou em núcleos de gaeco colocou aqueles procuradores nos grupos de combate ao crime organizado do Ministério Público Federal e o serviço continuou numa outra atuada mas já tinha anos de Lava Jato ali quem destruiu de fato a Lava Jato foram os próprios ministros da STF não preciso listar aqui já fiz inúmeras vezes essa cronologia de como que eles foram acabando com a Lava Jato ali ano após ano tudo para inocentar o mito deles o ladrão mor o descondenado agora a gente chama de descondenado já que não tem mais a censura do TSE nos impondo silêncio e cabresto aqui porque no período eleitoral não podíamos falar e essa palavra descondenado foi um neologismo que a gente criou para conseguir explicar a situação porque ele nunca foi inocentado e isso os próprios ministros como o Marco Aurélio Mello que agora saiu e pode falar saiu do STF e pode falar fala aliás o Marco Aurélio Mello também foi censurado na época pelo TSE essa entrevista não podia ir ao ar e nós jamais poderíamos comentar que essa entrevista um dia existiu porque senão seríamos todos punidos e a emissora seria perseguida aliás a perseguição veio de qualquer forma quem aceita a censura quem se cala para que censura acaba depois tendo que lamber bota de tirano os presos do 8 de janeiro isso aqui é o capítulo mais nefasto da história do Brasil e não adianta de novo essa massa idiotizada do PT continuar repetindo porque a ditadura militar eu sempre falo aqui eu tenho entre as minhas fontes jornalísticas alguns ex-presos políticos do regime militar que reconhecem que eram guerrilheiros eles eram bandidos de fato eles queriam implantar a ditadura do proletariado comunista com armas eles assaltavam banco a Dilma era assaltante de banco Miriam Leitão assaltava banco com a Dilma não foram presos porque eram perseguidos como os do 8 de janeiro eles de fato cometiam crimes o Gabeira ajudou a sequestrar o embaixador americano para trocar usar como moeda de troca uma vida humana um civil estrangeiro que estava trabalhando no país representando a sua república democrática sequestrar para usar como moeda de troca para libertar Zé Dirceu da prisão Zé Dirceu que era outro guerrilheiro bandido e depois provou que era mesmo estava na alma dele porque nos governos da turma dele ele foi o mentor do Mensalão e do Petrolão condenado a décadas de cadeia só não ganhou do Sérgio Cabral que aliás depois a gente vai falar está de novo recebendo mais uma passadinha de pano quero ver o que os militantes vão falando diante de tantos absurdos mas aí os presos do 8 de janeiro cometeram o crime de respeitar a constituição de se manifestar sem estar com a identidade escondida como os black blocs lulistas fazem e fizeram se infiltrando e entrando lá dentro quebrando tudo lá dentro e fugindo como se fossem treinados pelo exército até naquelas naquelas cenas ridículas captadas pelas câmeras do Senado que estão aliás no meu tweet fixado para quem quiser ver o vídeo está lá fugindo as dezenas de rapel pelas mangueiras do sistema de incêndio do Senado nunca a polícia federal do Flávio Dino nunca foi atrás dessas pessoas ao passo que os milhares presos são mais de 2 mil e suas famílias são dezenas de milhares de pessoas torturadas psicologicamente com essa situação situação toda eles pagaram lá com seu tempo de vida no outro dia eu disse aqui né Alexandre de Moraes é ladrão do tempo de vida das pessoas porque ele não está colocando bandidos na cadeia e ele sabe que ele está colocando inocentes na cadeia e todos que estão aí aplaudindo são coniventes e tão responsáveis quanto porque quem aplaude bandido bandido é quem ajuda bandido a permanecer no poder bandido é quem elege bandido bandido é não venham dizer que falta informação porque tem provas sobradas os processos da Lava Jato eram abertos eu li tudo aquilo eu assisti todas aquelas delações eu fiz o meu trabalho de jornalismo né muita gente critica é o que adianta vocês ficarem falando nós somos na nossa missão de vida nossa profissão nós juramos quando nos formamos quando fizemos faculdade de jornalismo que nós buscaríamos a verdade para bem informar a sociedade trabalhamos para informar e jornalista que não vai atrás dos fatos e relata os fatos como eles são para ficar de bajulação aí para político amigo porque o político amigo libera verbas para o veículo onde você trabalha esses aí não são jornalistas não fazem jornalismo são militantes travestidos de jornalista eu digo imprensa trans né militantes travestidos de jornalista os presos do 8 de janeiro estão sofrendo a ponto de já terem 4 mortes nas costas de Alexandre de Moraes e eu coloco aqui Rodrigo Pacheco também como o conivente mor esses dois carregam o sangue de 4 pessoas o último que morreu agora na semana passada ou no começo dessa semana acho que foi domingo a família fez questão de esclarecer que ele não morreu em decorrência da prisão ele sofreu um acidente já depois de ter sido liberado em função desse acidente acabou tendo complicações e faleceu infelizmente mas de qualquer forma foi um preso um inocente um perseguido político que morreu de tornozeleira eletrônica com a sua dignidade com a sua honra atacadas injuriado caluniado por uma imprensa maldita por essa maldita militância de extremista de esquerda que bajula bandido e por esses tiranos de toga e sem toga que estão aí tomaram o estado brasileiro que é diferente de ganhar eleições né Zé Disseu é diferente bem diferente então a gente não pode deixar de falar Clezão morreu com inúmeros pedidos de soltura lá laudos médicos eu entrevistei outro ele foi preso do plenário do senado já comentei isso aqui também eu entrevistei outros presos políticos que estavam no plenário do senado onde nada foi depredado segundo a própria perícia então nem sequer a acusação de vandalismo eles poderiam ter respondido e Clezão na noite da prisão de 8 para 9 de janeiro eles passaram a madrugada no cimento do estacionamento subterrâneo do senado agachados ou sentados no chão sem poder sequer beber água diz que eles deixavam ir no banheiro mas não deixavam nem beber não tinha nem como chegar até algum bebedouro sem comida estavam lá desde a manhã do dia 8 estavam protestando lá na praça e acabaram por algum motivo entrando no prédio Clezão já naquela noite teve princípio de infarto na noite do 8 para o 9 de janeiro então quando ele morre no dia 20 de novembro que nunca mais será para ninguém no Brasil o dia da consciência negra é o dia da morte do primeiro preso político no poder do estado Clezão morreu no dia 20 de novembro isso é muito emblemático porque Lula depois baixou um decreto decretando que no Brasil inteiro dia 20 de novembro é dia da consciência negra para tentar pagar a morte de Clezão não vai não passarão 20 de novembro o Brasil inteiro vai homenagear a Clezão e sua família que está lá sofrendo com a ausência de um ente querido e sofrendo as pessoas financeiramente também porque esses todos eram provedores do lar e não puderam mais trabalhar esse que morreu agora porque teve consequência de um acidente deixa a família em situação ruim parte com a peste de criminoso sem nunca ter sido e deixa a família que em situação difícil não só emocionalmente e teve outros dois que eu gosto sempre de lembrar que sofreram acidentes de trabalho fazendo bico por causa da maldita tornozeleira eletrônica que nem estupradores nem pedófilos nem assassinos nem latrocidas usam quando saem do sistema prisional raros usam um estava fazendo um bico em cima de um telhado acho que estava limpando uma calha alguma coisa assim e o outro fazendo uma poda de uma árvore o peso da tornozeleira eletrônica fez com que eles se desequilibrassem em cidades e estados diferentes em momentos diferentes mas o acidente é parecido e traumatismo ucraniano na hora que batem no chão a cabeça então quantas mortes mais serão necessárias em Rodrigo Pacheco em Alexandre de Moraes em Lula em claque que bate palma para tiranos e finge que nada disso está acontecendo no Brasil quantas mortes mais e a tortura psicológica nem se fala o Brasil vai pagar muito caro o Brasil vai pagar muito caro e não é só pelo PL da Anistia que vai ser aprovado mais cedo ou mais tarde vai ser aprovado aprovaram para Miriam Leitão para Dilma para o Lula esses caras todos ganham salário de 30 mil reais por mês nós pagamos com os impostos absurdos que nós temos que pagar que o Haddad está aumentando toda hora aliás nós pagamos para os cofres brasileiros terem dinheiro para pagar essa gente eles vão receber para o resto da vida porque eles foram anistiados Anistia é perdão no caso para criminosos os presos do 8 de janeiro nem precisam de anistia porque eles não são criminosos o que precisamos é restabelecer o estado de direito e anular todas essas ilegalidades todos esses inquéritos esses processos e trazer de volta os exilados políticos Ludmilla Allan devolver o passaporte ao Paulo Figueiredo ao Rodrigo Constantino a quem não cometeu crime algum monetizar novamente a Paula Marisa a Bárbara todo mundo que está desmonetizado há anos sofrendo perseguição e punição por crimes que não cometeram apenas por criticar o sistema só para finalizar como dizia Alexandre Moraes naquela famosa sabatina quando escolheram ministro do STF lá no Senado indicado por Temer quem não quer ser criticado que não ofereça seu nome para a vida pública Alexandre Moraes é bom rever o que a gente diz no passado confrontar com o passado é importante bom pessoal é isso aí Cristina Grêmio pegou pesado dessa vez rapaz eu gosto muito dela porque ela é assim fala muito a verdade vai com força mesmo mas dessa vez ela pegou pesado né gente nossa essa é corajosa mas fica complicado mesmo né esses dias os detentores os guardiões da justiça brasileira liberaram mansão mansão helicóptero dinheiro liberaram tudo para o traficante você sabe que o cara é traficante sabe que o dinheiro veio do tráfico você vai lá solta o cara solta o cara e libera a grana do cara é sério isso Jéssica tá de sacanagem aí pega pessoas que nem se sabe se foi elas que cometeram os vandalismos como diz a Cristina Grêmio os vandalistas desceram até de rapel e ó deram no pé fizeram o chamado né fizeram o chamado viu que tava todo mundo inflamado fizeram o chamado pra que o povo fosse pra lá muita gente tentou alertar muita gente tentou falar gente é cilada não vai isso é uma armadilha é mais mesmo assim muita gente não acreditou acabou indo aí muita gente viu muita gente lá e acabou indo também porque viu muita gente lá deu no que deu muita gente presa sem ter feito nada muita gente foi presa sem ter feito nada apenas esteve num local onde elas ajudaram a construir com seu dinheiro de imposto quem cometeu vândalo vandalismo obviamente tem que ser tem que pagar isso aí é claro tem que pagar pelos seus atos mas 17 anos 17 anos aí aí já fica é uma questão né no ar porque eu nunca vi um vândalo passar 17 anos na cadeia a gente tem o vagabundo do cabral maior corrupto da história do país tá solto tá solto quem soltou ele adivinha é os mesmos né os mesmos quem que soltou quem que deu a liberdade por que que deu a liberdade a ele é isso que a gente fica muito indignado né é por isso que causa indignação no brasileiro porque a justiça não tá fazendo não tá medindo aí na mesma medida né se tivesse que medir na mesma medida o vagabundo cometer um crime na lava jato estariam presos até hoje e essas pessoas a não ser que eu esteja errado né se você conhece alguém que cometeu algum ato de vandalismo que tá preso há mais de um ano já comenta aí porque eu nunca vi eu nunca vi